O Monte Everest teve altura revisada nesta terça-feira depois de um acordo entre China e Nepal sobre o tema após décadas de debate. A altura estabelecida para a maior montanha do mundo, que fica entre os dois países, foi revelada em uma entrevista coletiva conjunta nesta terça-feira em Kathmandu, 8.848,46 metros. O Everest ganha sim 86 centímetros em relação à medida previamente reconhecida pelo Nepal e mais de 4 metros na comparação com a altura definida anteriormente pela China. A diferença era motivada pelo fato de que a China fazia a medição com a base rochosa do monte e não a camada de neve, que agora é levada em consideração. O Nepal decidiu realizar o primeiro estudo por conta própria depois de receber informações que sugeriam que os movimentos das placas tectônicas, incluindo um forte terremoto em 2015, poderiam ter alterado a altura do monte. A... O Nepal? Baita, ou o vector terremoto em si tu casa 주�ou o desafio de estação! Mimi,